Está estudando para o TJ São Paulo e quer detonar na prova de matemática? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão, nós ensinamos nossos alunos matemática de uma maneira rápida, simples e eficiente, transformando a história das suas vidas através do método MPP. E nesse vídeo eu vou te dar cinco assuntos de matemática que com certeza estarão na prova do TJ São Paulo. Mas antes, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no nosso canal, que assim, sempre que tiver um vídeo novo para o TJ São Paulo, você vai receber a notificação e vai vir aqui nos assistir. Então vamos lá, nesse vídeo você vai aprender matemática de forma rápida e simples para o TJ São Paulo. Simbora, porque eu digo que nós ensinamos nossos alunos a matemática de uma forma rápida e simples, para vocês detonarem. Por conta dos nossos casos de sucesso, nós temos certeza que estamos no caminho certo. Olha aqui o caso da Jéssica. Sempre tive muita dificuldade em RLM. E fiz diversos cursinhos renomados no mercado, até que conheci o método MPP. Aí tudo mudou. No início, eu fiquei receosa e não acreditei tanto na ideia de que era tão bom assim. Mas resolvi tentar, após ver uma aula demonstrativa dos professores. Para minha surpresa e alegria, as aulas não só são super didáticas para assistir, mas também a leveza dos professores em explicar a matéria é surpreendente. Nada de enrolações nem mil fórmulas para gravar. Aqui é direto ao ponto. Parabéns aos professores. Recomendo muito, com certeza, seu investimento valerá a pena. Jéssica Sangali. Jéssica, vou até aparecer aqui embaixo, né? Eu estou um pouco resfriado, mas se bora. Jéssica, recomendo muito. Jéssica, muito obrigado mesmo, de coração, por esse depoimento aí, por esse caso de sucesso. Se você está pensando, ah, não serve para mim, será que é tão bom assim? Está aí a Jéssica para provar que o método MPP é para todo mundo. Mas assim, é para todo mundo que quer. Se você estiver comprometido, como nós estamos, com a transformação na sua vida, aí o sucesso vem, tá? A evolução vai ser sempre constante. Mas eu quero que você esteja comprometido com isso. Então, vamos começar. Aqui estão minhas redes sociais, tudo bem? Minhas redes sociais, meu Instagram, troca o like, sigo de volta. Minha página no Facebook, segue lá. A do Marcão também, Marcão MPP, Facebook Marcão. E vamos começar o nosso aulão aqui. Vamos lá? Primeiro assunto, um assunto que a Vunesp adora. Em um depósito há várias caixas, todas do mesmo tamanho. Se forem feitas as pilhas contendo em cada uma delas seis, ou oito, ou dez caixas, sempre sobrarão três caixas. Então, sempre vai sobrar três. Aí ele pede o número mínimo de caixas nesse depósito. Ele quer o número mínimo de caixas. Galera, deixa eu te ensinar uma coisa. Você, de repente, está vendo para isso e está, meu Deus. Galera, sabe o que nós acabamos de aplicar? O que nós chamamos no método MPP de método dos 50. O que é o método dos 50? Pessoal, só de você separar, você já tem 50% da questão. Isso que é o método dos 50. Só de você ler, sublinhar, você já tem 50%. Por quê? 50% da questão é você identificar o que ela quer. Mas, Renato, eu não identifiquei. Mas olha para cá. Aí entra o método MPP aperfeiçoando. Toda questão que mostrar uma ideia de contagem. Deixa eu adotar aqui para você ter anotadinho. Contagem com sobra. Opa, saiu de vermelho e vou botar de preto. Uma contagem com sobra ou sem sobra. Toda vez que a questão passar isso, o problema é de MMC. Acabou. Toda vez. E essa questão passa aqui? Como é que ela passa? Ela passa aqui para a gente. Tem 6, 8 ou 10 caixas. É como se fosse uma contagem. E sobrarão 3 caixas. Então, passou a ideia de uma contagem com sobra, nesse caso. Então, o problema é de MMC. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser achar o MMC de 6, 8 e 10. Achar o MMC de 6, 8 e 10. Vamos lá. Por 2, 3, 4 e 5. Por 2, 3, 2 e 5. Por 2, de novo, né? 3, 1 e 5. Lembrando que no MMC, pessoal, a gente só pode se o número for o quê? Primo, né? E agora, por 3, 1, 1 e 5. E por 5, 1, 1 e 1. Show de bola? Agora, a gente vai multiplicar todo mundo. Vamos lá. 5 vezes 3, 15. 30, 60, 120. Ah, então a resposta é 120, Renato. Calma aí. Não tem sobra, galera? Então, galera, como tem a sobra, o que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer aí por ter sobra, galera? O total, né? O total, né? O número mínimo, no caso. O número mínimo, que é esse que ele pediu, vai ser o MMC, mas a sobra. Tudo bem? Porque sempre tem que sobrar 3. Então, o total, na real, o número mínimo é 123. Está aí. Qual é o meu gabarito? Letra A de aprovado no TJ São Paulo. Eu já estou vendo você lá. Aprovadão. Show de bola? 123, matei. Então, está aí. Primeira coisa, o MMC, preste atenção. O Unesp adora esse tipo de questão. Se bora para a próxima. Vamos lá? Ó, uma questão de razão legal. O Unesp adora. Esse tipo aqui, que a gente vai ver agora, está caindo direto, tá? Nas provas recentes. Então, vamos lá. Em uma enquete, cada pessoa deveria escolher um dentre pratos salgados ou doces. Vamos para o método 50, sobre a A. Um grupo de 168 pessoas participou da enquete e observou-se que a razão entre o número de votos para prato salgado e o número de votos para prato doce foi 5 sétimos. Então, a razão de salgado para 12, 5 sétimos, ok? Dentre aqueles que votaram no prato doce, o número de... Ó, dentre aqueles que votaram no prato doce, o número de pessoas que deveriam trocar sua escolha para essa razão se tornasse 3 para 1 é igual a... Ai, meu Deus. Renato, eu comecei muito bem, mas agora eu já não sei mais. Repara uma coisa. A questão, pessoal, ela está dividida em duas partes. Então, vamos fazer a primeira parte? A primeira parte é achar quantos te botaram no salgado e no doce. Por quê? Até para chegar lá no final, eu preciso disso. Então, vamos lá. Qual é o total aqui, galera? O total... Perdão, como eu falei, eu estou resfriado. Eu coloquei aparelho, estou em pouco tempo, então pô. Mas vamos lá, rumo à sua aprovação. O total é 68. Aí ele fala que a razão de salgado para doce é 5 sétimos. Pronto. Vamos resolver essa partezinha aqui. Vem comigo. Vamos comigo. Deixa eu botar a tela toda aqui. Não corre risco de eu ficar por cima. 5 sétimos. Galera, temos um mantra aqui no MPP. Que mantra é esse? Questão que te dá razão, coloca o K que vem a solução. Repete em casa. Questão que te dá razão, coloca o K que vem a solução. Então, o K é a constante de proporcionalidade. Salgado é 5K e doce é 7K, né? O K é um númerozinho que você vai multiplicar o 5 e o 7 para quando somar, dá 168. Então, o total, gente, sempre a soma de geral. Então, vai ficar 5K mais 7K igual a 168, ok? Daí, galera, quanto é 5 mais 7? 5 mais 7 dá 12. Então, fica 12K igual a 168. 12 está multiplicando, vai para lá, dividindo. 168 dividido por 12, isso daí vai dar 14. Tudo bem? Então, o valor do K é 14, ok? Daí, salgado é 5K, 5 vezes 14, que dá 70. E doce é 7K, 7 vezes 14, que dá 98. Tudo bem? Está aí. Achei o salgado e achei o doce. Agora, vem a questão. O que a questão fala para a gente? Ó, a segunda parte. Dentre aqueles que botaram no prato doce, o número de pessoas que deveriam trocar a sua escolha para que essa razão se tornasse 3 para 1. Então, o que é que tu vai fazer aqui, malandranete? O total continua sendo o mesmo, tá? Vou até fechar aqui, ó. Para você lembrar que é a outra parte. O total vai continuar sendo o mesmo. 168. Só que agora a razão de salgado para doce vai ser 3 para 1. O que eu vou fazer aí? Eu vou colocar o K. Vou achar na segunda parte quanto vai ficar de salgado e doce. E vou ver quantos vão ter que sair do doce para chegar lá. É simples. Então, vamos lá. Coloca o K comigo. Vem cá. Salgado é 3K, doce é 1K. Então, vai ficar, ó. O total é a soma. 3K mais 1K, que é K, igual a 168. Show de bola? 3 mais 1 dá 4, né? Então, essa brincadeira fica 4K, igual a 168. 4 que está multiplicando, vai para lá, dividindo. 168 dividido por 4, isso daí dá 42. Daí, eu só vou olhar para o doce. O doce é K, né? Então, o doce é 42. Ou seja, quantos eu tinha no início? 98. Para ficar na proporção de 3 para 1, eu preciso que o K seja 42. Então, quantos vão ter que trocar a sua escolha? 98 menos 42. Show de bola, né? 50 aí. Sexta aí. Eu faço duas vezes isso e vou-se embora. Marcar a letra A. Marco o V da vitória. Show de bola? Maravilha aí. Tranquilo. Então, você faz duas vezes isso e mata a questão sem se estressar. Legal essa questão, né? Fica ligado que está caindo direto. Vou beber uma água aqui. Vamos lá. Está caindo direto isso. Então, é bom que você fique esperto. Tá bom? Vamos lá para a próxima. Próxima questão. A questão de média. Bem interessante. A média de idade dos 25 soldados de uma corporação é 20 anos. Então, a média dos 25 é 20. Após o ingresso de 5 novos soldados, a média aumentou em um ano. Então, passou para 21, né? Sendo que a idade de dois dos novos ingressantes, João e Pedro, é de 20 e 26. Então, a idade do João e Pedro. Nas condições dadas, a média de idade dos três novos ingressantes, sem incluir João e Pedro em anos, é igual a... Ai, meu Deus. Primeira coisa. Como é que a gente faz para calcular a média? A gente soma todo mundo. Ou seja, eu vou somar os 25. Vou dividir por 25 e isso vai dar 20. Tudo bem? Ai, 25 está dividindo. Vai para lá multiplicando. Então, a soma dos 25 dá 5. Tudo bem? Agora, entraram 5 novos soldados. E ai, a média aumentou em um ano. Então, como é que eu faço para achar a média desses caras? Eu vou somar os 25 que já tinham, mais o João, mais o Pedro, que eu já sei a idade, mais a soma dos outros três, que eu não sei. E vou dividir por 30. E isso vai dar 21. Por que isso vai dar 21? Porque era 20. Aumentou um ano, passou a ser 21. Ok? E ai, eu já estou fazendo direto. Lembrando que eu quero a média dos três novos. A média dos três novos, né? Vou até botar aqui. A média dos três novos vai ser a soma das idades dos três divididos por 3. Por isso que eu já botei aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Para calcular essa média nova, que foi de 21, eu vou ter que pegar o quê, galera? Eu vou ter que pegar, somar os 25, mais o João, mais o Pedro, mais a soma dos três, e dividir por 30. Porque são 30 agora. Isso vai dar 21. E ai, fica legal. Por que? 30 está dividindo, vai para lá multiplicando. Então, fica assim a brincadeira. Soma dos 25, mais qual a idade do João? 20, mais a do Pedro, que é 26, mais a soma dos três, igual a 21 vezes 30. E 21 vezes 30, galera, quanto é que dá 21 vezes 30? Aqui dá 3, 630. Ok? Soma dos 25. Eu já vi que é 500, então eu vou substituir. 500, mais 46, somei, mais a soma dos três, igual a 630. Todo mundo que está aqui somando vai para o outro lado, então fica 630, menos 500, menos 46. Coisa linda. Então, a soma dos três fica 630, menos 500, dá 130, menos 46. Isso daqui fica 2. 10 menos 6 dá 4, 84. Então, a soma dos três dá 84. Show de bola. Agora que eu sei que a soma dos três dá 84, pessoal, eu vou fazer sabe o quê? Eu vou achar a média. A média dos três é a soma dos três dividido por 3. Então, dá 84 divididos por 3. Isso daí dá 2, 28, né? Correto? Porque vai dar 2, sobra 2, 24 vai dar. Aí, soma dos três dividido por 3, 28. Gabarito. Letra C. Marca o V da vitória. E simbora! Fazer a próxima. Vamos lá? Próxima questão, questão de porcentagem, que é uma questão certa na sua prova. Vamos lá. O departamento de contabilidade de uma empresa tem 20 funcionários, sendo que 15% deles são estagiários. O departamento de recursos humanos tem 10 funcionários, sendo 20% estagiários. Em relação ao total de funcionários desses dois departamentos, a fração de estagiários é igual a... Ai, meu Deus! O que é que você vai ter que fazer aí? Você vai ter que encontrar primeiro quantos estagiários você tem e depois comparar em relação ao total, a fração. Deixa eu beber uma água aqui. Vamos lá. Como é que vai ser isso? Primeiro, eu vou ver o departamento de contabilidade. Vamos lá? Aqui comigo, ó. Departamento de contabilidade. Simbora lá! Eu não sei. Tem 20, né? Então, são 20 funcionários. O total, né? Deixa eu apagar aqui que o total são 20. Botar aqui que o total são 20. Maravilha! E desses 20, galera, ele disse que 15% são estagiários. Então, a galera que é estagiário é 15%. Então, nós vamos ter que encontrar 15% de 20. Como é que faz para encontrar 15% de 20? Você pode achar 10 e 5 e somar, ou multiplicar e voltar duas casas. Se você multiplicar e voltar duas casas, galera... Tá? Você multiplica e volta duas casas aí. 15 vezes 20 dá 300. Voltei duas, três. Então, estagiários são três. Tudo bem? Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que é com a galera do RH, né? Vou botar do RH. No RH, o total são 10. Correto? No RH, o total são 10. E aí, galera? A galera que é estagiária é 20%. Pô, 20% de 10 são 2. Tudo bem? Agora, eu vou ver o que a questão quer. A questão quer a fração dos estagiários em relação ao total. Ou seja, ele quer estagiários sobre o total das duas. Pô, simples. Quantos estagiários eu tenho? Três daqui, três da contabilidade, mais dois de lá. E o total é só eu somar. 20 com 10. Show? 3 mais 2 é 5. 20 mais 10 é 30. E eu vou dividir geral por 5 agora. 5 dividido por 5 é 1. 30 por 5 é 6. Então, quanto é que dá essa brincadeira? Um sexto. Qual é o meu gabarito? Letra B de bola. Um sexto. Tá aí a resposta. Letra B. Maravilha? Então, zero trauma. A questão é só ter paciência. E agora vamos fazer uma de volume, né? Assunto que sempre aparece. O recipiente na forma de um prisma reto, de base quadrada, com dimensões internas de 8 cm de aresta e 20 cm de altura, né? Já tá ali. Está com 25% de seu volume total preenchido com água, conforme mostra a figura. Para completar o volume total desse recipiente, serão despejados dentro dele vários copos com 120 ml cada um. O número de copos totalmente cheios. O que a gente vai ter que fazer aí, galera? A gente vai ter que calcular o volume que falta, correto? E depois dividir por 120, cada copo. E aí, galera, é muito simples. Você pode calcular o volume dele, depois ali, mas olha só, muito simples. Se tá 25% aqui, ocupado, esse pedacinho é 25% da altura. E pra achar 25% de qualquer valor, é só dividir por 4. Então, esse pedacinho dá 5, né? Porque eu divido por 4. Logo, esse daqui dá 15. Então, nós vamos ter que encontrar 8, 8 e 15, né? Aqui de roxo, ó. É como se a gente tivesse que calcular o volume. Como não? É isso que a gente vai fazer. Nós vamos calcular o volume desse carinha aqui de roxo, tá? Na real, esse carinha de roxo. Dimensão 8, 8 e 15. Renato, eu não entendi esse lance. Galera, pra achar 25% de qualquer valor, é só dividir por 4. Então, você pega, é 25%, a altura, vai estar em 1 quarto dela. É 5, lá é 15. Então, vamos calcular o volume. O volume vai ser 8 vezes 8 vezes 15. Já cai direto na resposta. Então, não precisa ficar perdendo tempo, tá? Aí, essa conta vai dar 960 centímetros cúbicos. Aí, você vai ter que pegar 960 e dividir por 120. Mas, Renato, 120 aqui, tá em ML. Galera, deixa anotado que centímetro cúbico é igual a mililitros. Então, quando você tem 960 centímetros cúbicos, obrigatoriamente você tem 960 mililitros. Zero trauma. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar o 960 e vai dividir por 120. 960 dividido por 120 dá 8. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marco o V da vitória. Show de bola? Tá aí o meu gabarito. Letra D. Zero trauma. Matei a questão sem me estressar, sem sofrimento. Não precisa ficar mirabolando, achando coisas mirabolantes, porque a questão já foi. É só você ter essa maldade. E isso tudo você aprende com o método MPP. Show de bola? Que é feito pra você, desde que você queira, realmente, mudar a história da sua vida com a matemática. Nós estamos fazendo de tudo pra isso. E acabou. Chegamos ao fim. Mas não vai embora, não. Se você chegou até aqui, é porque você está muito interessado. Eu vou mostrar pra vocês o nosso módulo que nós temos, específico pro TJ São Paulo. Onde você tem toda a teoria de matemática, de raciocínio, mais quatro módulos exclusivos. O que tem no nosso curso, galera? Nosso curso tem, galera. Primeiro você vai ter aqui o nosso, toda a teoria de matemática, pra esse concurso, voltado pra VUNESP. Toda a teoria de raciocínio lógico, voltado pra VUNESP. Tudo bem? Tudo com método MPP. Além disso, nós estamos dando quatro bônus pra vocês. Quais são esses quatro bônus? Vocês vão adorar esses bônus. Primeiro bônus. Um curso de exercícios, tá? Com 236 questões da VUNESP de matemática e raciocínio lógico. Ou seja, você vai aprender a teoria voltada pra VUNESP, na matemática e raciocínio lógico, lá no curso, com muito exercício. Além disso, você vai ter 236 questões da VUNESP. Um curso de exercícios. Se eu voltar aqui, tô vendo pelo celular, todas essas informações estão no curso, lá, na página. 236 questões da VUNESP. Você vai ter também 14 simulados focados na VUNESP. lá pra vocês. 5 apostilas com 583 questões comentadas de matemática e raciocínio lógico. E o último bônus é sensacional. Também, em curso de exercícios de português com a professora Débora Kelman. Se você tá aqui no canal, você consegue assistir a primeira parte. Tá? Aqui no canal tem. Só você procurar aí. Curso de exercícios com a professora Débora Kelman com 100 questões da VUNESP. Tudo bem? Mas, Renato, quanto custa isso? Galera, não é custo, é investimento, tá? O custo é zero, porque é investimento. Se nós fôssemos considerar tudo que nós estamos aqui oferecendo pra vocês, só o de matemática seria 134,90. O de raciocínio lógico, 134,90. Os bônus, o curso de exercícios, 159,90. Os 14 simulados, 134,90. As 5 apostilas, 119,90. Tá? E aqui o curso de exercícios, 134,90. Totalizando 819,40. Mas, hoje, o seu investimento é de apenas 10 de 20,99. Isso mesmo. Esse valor de 819,40 por 10 de 20,99. Ou seja, pra transformar a história da sua vida com a matemática e o raciocínio, mas, com certeza, são as matérias que mais pegam nesse concurso. Uma das matérias, as duas matérias que mais pegam aí, junto. 10 de 20,99. É o seu investimento hoje. Então, faz uma coisa. Aqui embaixo tem o link do nosso curso. Se você baixou o material, também tem o link. Tem o link do nosso curso. Você clica e vai lá assistir uma aula do nosso curso que tem lá e veja todas essas informações. E eu te aguardo no nosso curso pro TJ São Paulo pra mudar a história da sua vida. Tenho certeza como nós mudamos lá da Jéssica do início, né? Show de bola? Beleza, então, nossa mensagem, ó, a persistência é o caminho do êxito. Então, persistir é o que te leva lá ao êxito. Não tem jeito. E, se você tá ligado na família MPP, no time MPP, a nossa frase que não pode faltar. O impossível é possível. Show de bola? Essa é a nossa frase. Por quê? Pessoas que achavam que era impossível aprender matemática depois do método da MPP viram que é possível. E, com muita persistência, sinceramente, nós sempre fazemos o nosso melhor. Nós. E, se você fizer o seu melhor, a evolução vai ser sempre constante. Valeu? Um beijo. Tô ficando por aqui. Até a próxima aula. Valeu, gente. Até lá.